Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais uma conversa desfiada Quem vai falar com a gente hoje é a Lucy Moura da Personalize Camiseteria Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre a gestão dos produtos de moda É como você gerenciar e organizar uma produção que não seja sua mesmo, dentro do seu próprio espaço Então, tô esperando aqui a Romes chegar pra gente começar A Romes já tá aqui Ela vem falar um pouquinho pra gente sobre as nossas próximas... A Ana Paula já chegou, a Jô tá por aqui também Regis, tudo bem, galera? Oi, Romes, tudo bem? Oi, tudo bem, boa tarde pra todo mundo, boa tarde, Ana Boa tarde, eu vi quando o Chary da Manu me ilumina, olha como eu mudei Tô vendo, tá ótimo Tá escura Eu tô me sentindo o Átila na última live dele Que ele tava todo descabelado Mas a gente vai assim mesmo Esse calor não deixa a gente ficar com o cabelo muito de boa Oi, Ana! Ana Paula chegando aí Ana Paula tá aí, marcando presença Sim Amigo, vou fixar o comentário aqui Fala pra galera aí as nossas próximas... Uma verdade Sim, a gente começou mais um mês, né, gente? A semana passada a gente fez a nossa live de perguntas e respostas Que foi super divertida Eu adoro ver nossas lives depois E eu vejo como eu não respondo nunca Não respondo nunca, não Mas como eu me confundo com as respostas Depois eu vejo que eu respondi Tipo, não foi nem o que a pessoa perguntou Eu vou andando e vai-se embora Mas é coisa de quem fala muito E hoje é a nossa segunda live, né, do mês E a gente vai ter um monte de live super legal ainda Esse mês A gente vai receber... A gente vai falar sobre moda masculina esse mês A gente vai receber três estilistas Olha só que incrível E aí, hoje a nossa live é com a Lucie, né Como a Ana já falou A gente vai receber na próxima A Isabel Lira A gente vai falar sobre detox do armário E sobre o brechó a reconsumo dela Vai ser super legal A gente vai falar com o Ezio Ev Que é a estilista aqui de Brasília E que tem uma puta experiência Que já morou no Rio Trabalhou em algumas empresas lá Trabalhou na Richards E ele tá fazendo o mapeamento das costureiras em Brasília Então é essa questão toda do trabalho aqui Que a gente sabe Quem mora aqui sabe o quanto é complicado produzir aqui Trabalhar com moda aqui Então é meio que a gente trocar um pouco essas angústias também E as coisas legais, né Porque a gente acaba formando um grupo que se ajuda Que se indica Que sabe quais são as dores Então a gente consegue trocar muita figurinha A gente vai receber a Cris Corsino Que vai falar sobre inovações para o varejo de moda Então é uma coisa para quem gosta de varejo Que vai ser muito legal A gente vai receber o Igor de Barros Que é incrível Falando sobre moda masculina Ele é o estilista hoje Responsável pela reserva A gente vai receber a Ana Laura Que vai falar sobre o Corsê Então ela tem um livro Quem gosta de modelagem Já deve ter visto o livro dela Então é muito incrível Ela vem aqui também Ela não é daqui de Brasília, né Nem o Igor Mas a gente tá sempre tentando fazer esse intercâmbio, né Falando com pessoas daqui Que tem trabalhos legais E falando com pessoas no Brasil e no mundo Que a gente já falou com Portugal, né Então a gente assim tá bem internacional A gente vai falar também com a Ana Paula Sobre consumo de ativismo Vai ser uma live muito legal também E pra finalizar com o Romildo Que não é a Romilda O meu chará Romildo Nascimento Que é um querido Que é um estilista aqui de Brasília também E vai contar também os desafios Que ele enfrentou na carreira dele, né Já participou de um monte de projetos Participou do Capital Fashion Week Que foi um dos talentos do Capital Fashion Week Acho que ele participou de todas as edições Uma coisa assim Ele também já participou de um concurso da Xuxa Então ele ficou muito conhecido nessa época E ele vai estar falando sobre o trabalho dele atual também, né Ele vai falar com a gente na última live do mês Então ele vai estar chegando com um monte de novidade quentinha Então quem gosta muito de moda Eu acho que tinha sido o Cláudio na nossa última live Que tinham pedido pra que a gente falasse com pessoas aqui de Brasília Com estilistas Então a gente já vai ter o Ézio E o Romildo esse mês E a gente tenta ser... Porque não é de Brasília, mas que também tá nesse cenário de... E que é uma referência de moda masculina no Brasil Ele trabalhou na Cavaleira Ele trabalhou na Vírum Então ele tem muita experiência É um trabalho lindo, incrível Uma pessoa muito querida e acessível Então a gente tá começando o mês assim Cheio de novidades Já estamos fechando a nossa agenda pra novembro Porque a gente sempre quer trazer coisas muito legais, né Ana A gente tá aqui estudando, aprendendo, compartilhando, trocando Com essas pessoas maravilhosas Que se dispõem a tirar um tempinho do seu dia a dia Pra estar aqui com a gente e com vocês aí, né? A gente tá amando isso Então a gente vai continuar Vamos ver até quando Mas a gente tá seguindo com as coisas Porque a gente tá muito feliz com o resultado A gente tá muito feliz de trazer histórias legais Pra compartilhar com todo mundo E de abrir espaço pra essas conversas Que a gente nunca presta muita atenção, né? Porque acontece e a gente não se atenta Então é legal a gente trazer essas pessoas Pra discutirem com a gente Sim São várias pessoas de universos Todo mundo da moda Mas de cada um De uma parte da moda, né? Então um pouco de tudo E pra novembro a gente também tá indo atrás de pessoas Nossa, muito incríveis, né, Ana? A gente tá dando uns passos maiores Estamos ficando ousadas Exatamente A gente tá só na ousadia A gente tá só na ousadia Porque o negócio é o seguinte A gente já aprendeu uma coisa fazendo live Que toda live a gente fala Que a gente já aprendeu alguma coisa, né? Na minha última deu pau Porque o meu celular Ele conectou com o bluetooth do carro E aí o som sumiu Por isso que eu fiquei pagando mico aqui Sem saber o que tava acontecendo Cada live a gente aprende A gente já aprendeu uma coisa Que a gente tem que falar Porque muita gente quer conversar com a gente Muita gente quer falar A experiência do trabalho Muita gente quer estar aqui também Aprendendo a fazer live Então hoje a gente vai estar aqui Recebendo também a Lucy Que tá estreando em lives, né? E aí eu acho que eu tenho que Dar o meu espaço aqui Se cair fora pra ela entrar Pra conversar com você Obrigada, Lucy Por ter aceitado o nosso convite Eu vou ficar aqui nos bastidores Como sempre, né, Ana? Lembrando pra todo mundo De compartilhar com quem vocês acham Que tem interesse sobre moda Salvar as lives Dar um joinha Dar o coraçãozinho aqui Que durante a live Apertar o coraçãozinho Ajuda no engajamento Pra chegar pra outras pessoas Que seguem a gente Mas todo mundo sabe Que esses algoritmos São tudo louco, né? Então às vezes a gente não chega Então se vocês apertarem O coraçãozinho É porque tá tendo interação Vão comentando E aí chega a outras pessoas É isso então Vou lá Beijinho Até, tchau, tchau Tchau Vou chamar a Lucy aqui Cadê? 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 Achei Oi, Lucy Chega pra falar com a gente Ah, pessoal Aproveita e aperta o aviãozinho aí Manda essa live Pra quem vocês acham que gosta Oi, Lucy Tudo e você? Tudo jóia Que bom ter você aqui com a gente Obrigada pelo aceite Obrigada por estar aqui Compartilhando um pouquinho O que você sabe com a gente Eu que agradeço O espaço pra gente Dividir conhecimento, né? Exatamente A gente é muito Nós somos muito sozinhos Às vezes E é muito legal a gente ter essa opção E parabéns pelo canal Tá muito legal vocês fazerem essas lives E dividir Porque Brasília já é uma cidade Que não tem muito histórico de produtividade, né? Então os profissionais que vêm ajudam muito E essa divisão de experiência é muito legal pra gente Sim, a gente sempre tá trocando ideias aqui E as pessoas gostam muito Interagem bastante E perguntam também Então pra começar, Lucy Fala um pouquinho de você Assim, da sua trajetória O que você construiu aqui em Brasília Desde que você chegou aqui Porque acho que você não é brasiliense, né? Não, sou mineira Eu ontem, eu tava lembrando Até comentei mais cedo Ontem eu tava lembrando Que você quando veio pra Brasília Eu ainda tinha loja Tava querendo começar na área de produção E a gente trabalhou juntas Fazendo uma consultoria, né? Sim, foi a primeira consultoria em Brasília Foi, foi a sua primeira consultoria Pois é, eu venho do segmento de moda Comecei com franquia E depois de pouco tempo Trabalhando com franquia Eles desistiram do projeto E passaram pra multimarca E como a gente tinha muitas lojas Na época Nós decidimos continuar com marca própria Mas eu produzia tudo fora Fazia pesquisa Comecei nessa época fazendo pesquisa Que na época A gente não tinha toda essa facilidade da internet Então fazer pesquisa Era uma coisa louca, né? De tendência A não ser que você fosse viajar Pra poder fazer essa pesquisa Que ainda é a melhor opção Porque quase tudo vem de fora, né? Essas tendências Mas Aí eu continuei com marca própria E de repente alguém veio e falou Vamos produzir? Aí eu sou meio doida, né? Falei Quase nada, né? Vamos fazer conta É, começamos Vamos fazer conta Porque eu acho que vale a pena Aí comecei Comecei com modelagem Comecei trabalhando modelagem Em Goiânia Porque a gente começou pela parte do jeans, né? Depois fui pra São Paulo Conheci muito Confecções São Paulo Rio E até que eu comprei a primeira máquina E acabou Aí não parou mais Muitos cursos Muito Muito conhecimento Muita consultoria Mas O principal que a gente tem É o capital humano, né? E que faz toda a diferença No processo produtivo Então A gente tem É uma luta É uma mudança constante Por isso é que diz Que a gente tem que se reinventar Todo dia É verdade Cada vez mais, né? É Mas a gente acorda Que se apaixona Vira cachaça, né? Exatamente Eu não consigo mais sair Desse buraco, não Mas me conta Quando é que você deixou de ir? Por que que você deixou De ter a sua marca própria? Na realidade Como era franquia É uma coisa muito tranquila A franquia Você assiste o desfile Você estuda tendência Eles vêm com toda uma tendência pronta Mas com todo um conceito comercial de venda, né? E acaba que você não conhece muito o mercado E acaba que aposta sempre no que você recebe da franquia Até esse o propósito Você tem que confiar com quem você está trabalhando, né? E quando a gente passou para a multimarca A loja era unissex E nós continuamos com a loja unissex E o masculino foi se destacando Na época E aí Daí nós resolvemos ir para o atacado E montamos uma marca para venda de camisetas no atacado E aí nós contratamos representantes no Brasil todo Porque na época nem existia o e-commerce, né? Nós tínhamos representantes Representantes quase que no Brasil todo E assim O lançamento de uma coleção A gente quanto indústria Hoje a gente Hoje eu consigo ter essa dimensão Porque eu passei por todos os processos Na indústria eu preciso de quantidade Para poder ter bom preço de mercado, né? E produtividade na empresa E no varejo Tanto faz o e-commerce Quanto a loja física Você precisa de variedade Então não adianta você acreditar Que já foi a época Que a gente comprava 100 camisetas iguais E conseguia vender Isso ainda acontece hoje Tem algumas marcas que realmente Mas marcas maiores Não marcas pequenas, né? Que às vezes tem só uma loja Ou que tem um e-commerce Não consegue ter essa 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 distribuição de produto É muita coisa E o próprio Na época Para poder montar uma coleção Não tem como você falar Em montar uma coleção Com menos de 100 tipos de estampa 10 modelos de camisetas diferentes E aí Para poder lançar uma coleção Como a produtividade ainda era baixa A gente tinha que ter Um estoque inicial Então o custo de montar uma coleção É muito alto Acaba que você tem um estoque Que te inviabiliza De fazer muitas outras coisas Porque o dinheiro fica todo parado No estoque Até que você consiga vendê-lo E se não conseguir Você liquida E cavou o dinheiro ali também Do mesmo jeito Porque você já está devendo Um monte de coisa, né? E aí eu comecei a Aí uma empresa de Brasília Me procurou para eu produzir Para eles Uma empresa que eu comecei Com eles E assim Muito do coração E a gente começou Um trabalho juntos E eles tinham muito volume de venda Tinha muita loja E aí eu comecei a fazer conta No meu caso Que era muito dispendioso Era muito dispendioso Porque eu tentei contratar Um gerente comercial na época Eu não consegui Representação A gente era representante Em Rondônia Então assim Era no Amapá Era tudo muito distante E eu apanhei muito Sabe? Aí eu comecei a fazer conta Falei Eu acho que eu quero ficar por aqui E investi mais em só confeccionar E deixei a marca própria de lado E hoje eu acho que foi Uma das melhores coisas Porque você fazer As duas operações Também não é uma coisa Tão sadia Não sei que você tem Uma estrutura muito grande Porque hoje O comércio Ele te demanda Muito tempo De estudo De mercado De divulgação De meios De fazer com que Esse produto ative Não é um marketing Tudo Você tem que ter Um investimento De tempo muito grande Para poder Conseguir alcançar O público Que você quer trabalhar Então a capa Que você tem E hoje assim Facilitou demais Porque o e-commerce Está aí Mas os processos Ainda deverão ser Devem ser Divididos Dependendo do tamanho Da sua empresa E foi essa Minha trajetória Então aí Em 2000 Em 99 2000 Eu deixei De ter marca própria E passei Só confecção E aí você Confecciona hoje Para pequenas empresas E para a sua empresa Também Como é que é Que você lida Com essa Com essa diversidade De produtos E de clientes Eu tenho Clientes De muitos anos Graças a Deus Bons parceiros Então a gente Produz para eles A gente tem A parte da modelagem Faz o desenvolvimento Da coleção Junto com a marca Pilotagem E tudo Direcionado Para a coleção De cada empresa E tem uma loja De pronta entrega Que há Três anos atrás O mercado Começou a mudar De novo Por causa do e-commerce E aí eu tive Procura de Muitas pequenas Empresas Que queriam Comprar uma Quantidade menor Porque a gente Tem que ter um mínimo Para a produção Para poder Não ter um preço Excessivo E como eu vi Que a procura Estava muito grande Para poder fazer Pequenas quantidades Eu decidi Montar uma loja De pronta entrega E investir Em maquinário Em maquinários Modernos De estamparia Para poder Para poder atender Essa demanda Do e-commerce Então há três anos A gente começou A vender Na loja Então nós temos Produtos de pronta entrega Tanto para moda Quanto para uniforme Mas mais focado Em camisetas Em pólos E algumas coisas De moletom As outras marcas A gente produz A coleção Malha Algumas coisas Em tecido Então a gente Tem uma produção Diferenciada Que a gente Trabalha Dentro da confecção Para essas marcas Então hoje A gente praticamente É só pele É só Trabalha com marcas Próprias Não tenho marca Mais A camiseta Que eu tenho Ela não tem etiqueta A não ser De composição Que ela é obrigatória Ela não tem etiqueta Nenhuma A gente vende E o cliente Coloca toda A personalização Dele Da marca dele Sim Fala para a gente Um pouquinho O que é o PL Porque a gente fala PL A gente entende Mas quem está assistindo Às vezes não entende Na realidade O PL É a gente fabricar Marcas De outras pessoas É o private label Que a gente trabalha Produzindo Etiquetas Marcas Mas o processo Não é só nosso Eles já trazem Muitas das vezes Já traz quase tudo Desenvolvido Desenvolve coleção Com estilistas Com equipe Equipe técnica Eles desenvolvem tudo E vem para a gente Escolher tecidos Acabamentos Estampas E aí sim A gente começa Eu no meu caso Começo a produção Das roupas Dessa marca Legal A Romilda fez um comentário Aqui Que é o pequeno produtor Precisa mesmo De soluções Que facilitem Seu negócio E foi daí Que surgiu Um novo conceito Que a gente vem falando Há um tempo Que é o on demand Fala um pouquinho Para a gente O que você Você acha Qual é esse conceito Para que as pessoas Eu acho Que é super tendência De mercado No caso Do e-commerce Porque você consegue Atender de forma Rápida E personalizada Muitas vezes Um cliente Que está cada vez Mais hábito Por novidade Então você consegue Lançar coleções Distintas No meu caso Camiseteria Eu ainda acho Mais tranquilo Você trabalhar Com moda feminina Já é um outro universo No meu caso Que é camiseteria Facilita Porque A peça Está pronta E eu consigo Estampar Localizado Com as máquinas Que hoje Você tem várias máquinas Que já facilitam Esse processo E a gente consegue O cliente Ele usa Todo o meu estoque Ele não tem Nenhum investimento Em estoque O meu estoque É dele Em todas as cores E em todos os tamanhos Em malha boa Que a gente trabalha Com bom acabamento Qualidade E ele Ele lança Todos os dias Ele tem condição De lançar Uma nova estampa Porque ninguém Acerta 100% Então você lançar Uma coleção Com 100 estampas Você não vai acertar 100% E aí você tem a opção De só produzir Quando o cliente Pede Isso facilita muito Então Essa tendência Inclusive Eu estava vendo Uma reportagem Acho que Umas duas semanas Que o Amazon Lançou Eu não vou lembrar Agora a marca Mas ele lançou Dentro do site Uma marca Que faz Esse processo E eles tiveram Que parar Um pouco As vendas De tanto sucesso Que fez Em dias De lançamento Porque As pessoas Hoje Querem o diferente Elas buscam Essa diferença A camiseta É um dos melhores Meios de comunicação De ideias De círculo De tudo A camiseta Há anos Com essa Com essa Com essa Não sei Como é que fala Com esse objetivo De uma forma Fácil e rápida De transmitir Uma linguagem Uma ideia Então Eu acho que É super tendência Eu tenho investido Nisso já Há três anos E a gente Está sempre buscando E atento Para o que tem De novidade No mercado E esse público Tem aumentado muito Com a pandemia Então aumentou Ainda mais Porque as pessoas Estão buscando Um novo nicho De mercado A única coisa Assim que hoje Eu acredito Que mais do que Fazer e vender A camiseta O nosso trabalho Maior é de informação Por quê? Porque a gente A gente aprendeu Muito sozinha E por mais Que a gente Entre na internet Para poder Tentar ler Conhecer A experiência Ela sempre é Diferente da teoria A prática É muito diferente Então os clientes Passam muito tempo Na loja Conhecendo o produto Sabendo como Que faz Tirando dúvidas Agora Agora ainda Ainda acho Que as pessoas Precisam ter Mais um estudo De lançamento De marca E principalmente De venda Online Que é o fundamental Porque eu costumo dizer Que A gente tem marcas Que vendem Uma camiseta De 70 A 300 reais Mas o que Que diferencia Isso É o marketing A propaganda O valor agregado A marca Em si O valor agregado Nem sempre São marcas Extremamente conhecidas No Brasil Todo ou fora Às vezes São marcas Pequenas Que conseguem Fazer um sucesso Porque Elas conseguem Ter um foco E acertar Muito no produto Então O maior Conhecimento Que se tem Hoje Para quem Está lançando Marca Para mim É Estudar mais E aprender Mais sobre o e-commerce É A gente nunca Para A gente nunca Pode parar E essa questão Do sobre demanda Veio para ajudar Um mercado Que estava Sofrendo Com a quantidade Que as fábricas Exigiam E a gente consegue Não ter estoque E a gente consegue Produzir Só quando vende Então isso é O ideal Quando a gente Pensava lá Atrás Nos processos De Japoneses Da história Que organizavam A produção Eles falavam Que o correto Era produzir Just in time Que era Na hora certa E que hoje em dia Estava cada vez Mais difícil As empresas Acabavam produzindo Mais para estoque Para depois Tentar vender E a gente Viu que isso Já gerou Um desarranjo Na indústria Então agora Eu acho que Isso pode ser Um favorecimento Para as empresas E quando a gente Eu passo Eu passo Pensar nisso A gente pensa Também que Muitas empresas Procuram Procuram Tanto eu Quanto você Nessa área Para saber Para fazer As coisas Ou com você Por exemplo Todo o processo Comigo Às vezes Eles vêm procurar Partes desse processo E a gente E a gente Nunca sabe Qual é a melhor opção Principalmente As pessoas Que estão começando A investir Agora Como que você Avalia Essa questão De o custo De pagar Para uma empresa Fazer tudo E o custo De você sair Fazendo Modelagem Num canto Pilotagem Num outro canto Produção Num outro canto Você consegue Ter um balanço Mais ou menos Disso Para ver Qual é mais Vantajoso Por exemplo Com o cliente Que está começando Às vezes É vantajoso No custo Final do produto Ele pode até Achar que é Vantajoso Porque para mim Eu acho Que para mim Não Se você hoje Ler qualquer Uma matéria Você vai ver Que o seu tempo É o que Tem maior valor Agregado Dentro do processo Então quando Eu deixo De fazer O foco Principal Que é vender Para poder Pegar meu carro E comprar o tecido Pouca quantidade Porque se eu Não quero fazer O processo final É porque eu Quero fazer Pouquíssima quantidade Quando eu saio Pego meu carro Vou atrás Vou comprar o tecido Volto Vou Mando modelar Volto Vou Vou na costureira Pega na costureira Leva para estampar Volta Você tem que ter Uma estrutura E contratar Uma pessoa Para fazer isso Talvez uma só Não dê conta Você vai dar conta Porque você vai ficar De noite Vai ficar de madrugada Vai acordar de madrugada Para poder dar conta De fazer E muitas vezes O processo Se torna Tão mais caro Porque quando você Chega Talvez lá no final E uma serigrafia Estraga tudo Ele não tem condição De te pagar Já era Você vai ficar Com todo o prejuízo Do seu tempo Da matéria-prima De tudo Então assim Talvez É isso que eu penso Quando você quer Montar uma marca Você tem que estar Preparado Pelo menos Para gastar Um mínimo Para isso Quando você Sob demanda O custo é Mais alto Mas você tem que Fazer outros cálculos Como por exemplo Não ter estoque Não ter que liquidar Então você tem Uma série De benefícios Mas o custo É mais alto Porque não deixa De ser Uma coisa personalizada São máquinas novas Com custo alto De manutenção De suprimentos Os suprimentos São muito caros Também Mas o seu tempo O tempo que você Perde Rodando Procurando Tentando Tentando achar Uma saída Já recebi Muitas pessoas Assim Desesperadas Porque às vezes O dinheiro que tinha Investiram numa malha E a pessoa que cortou Cortou tudo errado Às vezes A modelista Acerta E o corte Não acerta Ou se não Tudo sai bem Na hora de fazer Estamparia Dá um problema A gente sabe Que acontece Porque A gente lida Com pessoas O erro É normal Por mais que você Tenha processos Que você Tenha experiência E as pessoas Também Pode acontecer Se você contrata Esse serviço Você só recebe O bom Exatamente Então tem Uma diferença A Romita falou Que também No final de tudo Você ainda fica exausta De correr Exausta E às vezes Você antes mesmo De tentar Outra vez Você já teve Um prejuízo Tão grande Ou às vezes Você teve Tanta anulação No processo Porque às vezes Você encontra Muitas pessoas Que não são fáceis De lidar E que você Desiste De uma coisa Que talvez Era para dar certo Então Não existe Investir Uma marca Mesmo que seja Fazendo Sob demanda Mesmo que eu Tenho produto Sob Pronta entrega Não existe Você criar Uma marca Própria Ou qualquer Negócio Sem você Ter um investimento Mínimo inicial Você tem que Estar preparado Para isso Agora Quando você Faz um investimento Mínimo inicial Com uma empresa Que tem Condição De assumir O prejuízo Porque se você For lá Me contratar Para eu fazer E a peça Não ficar boa Você vai me devolver E eu não vou Te cobrar Então eu não tenho Como fazer isso Mas quando você Lida com pessoas Que trabalham em casa Que fazem facção Porque Brasil Não só Brasília Todo lugar Tem facções Só que por exemplo São Paulo São facções Estruturadas No sul São facções Estruturadas São empresas Goiânia Tem algumas Facções Estruturadas Apesar de que Também é um processo Muito caseiro Né Mas Quando você Trabalha com Facções Estruturadas Ou empresas Estruturadas Você tem Condição De exercer Um trabalho Onde você Só vai receber Um produto final Que esteja Apto Para venda E hoje Sob demanda Já virou Uma coisa Já está Evoluindo Tanto Que a gente Já tem Clientes Que fazem Contrato Com o Correio Deixa A embalagem Com a gente E manda Por e-mail O Tiquetezinho De destinatário Remetente A nota fiscal A gente Embala O Correio Passa Pega e vende Nós temos Clientes de fora De Brasília Que já fazem Isso conosco Então A facilidade Do processo E o processo É contínuo E o processo É tão tranquilo Que a partir do momento Que você desenvolveu A coleção Você só tem Que estar Focado Na venda E em novos produtos A Maria Bispo Fez dois comentários Aqui Eu vou ler Os dois Para você Mas esse processo De compras É prazeroso Para o pequeno É prazeroso Mas tem um limite Aí ela falou Que também Que acredita Em cumprir Um cronograma Para ela não Se sentir Tão exausta Mas também É muito difícil De a gente conseguir Se encaixar Num cronograma Mas tem gente Que se adapta E tem gente Que não Então você tem Que entender Então tem gente E você Ficar na venda Tem gente Que dá sorte Tem gente Que mantém Pagando Às vezes Salário Para alguma Costureira Mesmo ela Não sendo Funcionária Eles pagam Salário Para ela Ficar exclusiva Porque a partir Do momento Que você Trabalha Com uma facção E elas precisam Do dinheiro Às vezes Precisam De um pagamento À vista Às vezes Precisam Que seja Um processo Mais simples E mais rápido Porque ela vai Precisar de dinheiro No final de semana E a gente sabe Que existem Pessoas E pessoas Pessoas comprometidas E pessoas Que não tem Comprometimento Então quando você Dá sorte Ok Quando você Não dá Realmente É um processo Bem desgastante Foi o que o Wagner Falou A melhor coisa É dedicar o seu tempo Para aquilo que realmente Importa Que é vender É verdade Porque na realidade Eu sempre disse Oi? Pode falar Desde o início Da empresa Uma coisa Eu sempre disse Foca primeiro Em vender E depois A gente tem que Correr atrás Do restante Porque se você Tem venda Todo o resto Se torna Mais fácil Exatamente Aí tem uma pergunta Aqui no inbox Que está falando assim Deixa eu ler Para você Quais são os maiores Absurdos Que já te pediram Por não entenderem Nada de produção Ai Nem sei te dizer Todos os dias Todos os dias Não Na realidade Assim Eu tenho como Característica minha Que eu sempre gosto De tentar Antes de dizer não Então mesmo que seja Um absurdo Eu sempre tentei Eu tenho um parceiro Que ama carnaval Que quando ele chega Assim em janeiro Já chega Temos nas bases Mas saem coisas maravilhosas Às vezes a gente acha Que é impossível E não é Então a gente Não pode desanimar Tem que tentar Porque às vezes Nas ideias mais loucas Surgem Vêm as melhores surpresas Não podemos negar Nunca Sim Eu já tive algumas Experiências assim também Que eu já Acabei fazendo Muita modelagem De trabalho de TCC De faculdade De moda E muitas vezes A ficha técnica Vinha que a roupa Precisava ser vestida Igual a gente veste roupa Na Barbie Arranca a cabeça Põe a roupa E coloca a cabeça de novo Porque não tem abertura Para vestir E aí muitas vezes Essas pessoas mesmo Já chegam falando Ai porque fulano Disse Que não dá Para fazer O meu produto Então eu também Faço isso Como você Eu sempre tento Depois falar Que não dá Mas que a gente Vê absurdos Nessa trajetória A gente vê É verdade Mas assim Tem coisas Que a gente Já com a nossa experiência Quando a gente vê Já sabe O que funciona O que não funciona Então eu acho Que o trabalho Principal é assim Quando o seu cliente Chega com um produto Que é para venda Você a primeira coisa Tem que analisar O custo-benefício E qual é o público Que ele espera Atingir com aquele produto Porque Não adianta Você embarcar Numa loucura E falar Olha O custo final Dessa peça Vai ficar em 300 reais É inviável Então você primeiro Tem que saber Tem que conversar Tem que ver Que público ele tem Como cliente Se esse público Consegue absorver Um preço maior De produto Então eu acho Que esse é o melhor Trabalho que a gente faz Com a nossa experiência Que é estar direcionando E diminuindo esse tempo Porque a gente sabe Que o processo É demorado Né? Sim Tá me escutando? Tô Tô Né? Porque eu tava lendo Uma pergunta Que chegou aqui pra mim Mas eu quero esperar Um pouquinho pra falar dela Eu quero perguntar Mais uma coisa Nessa relação Que você tem com o cliente Quais são as dúvidas Mais comuns Que eles têm Quando eles chegam lá Pra conversar com você Pela primeira vez? Que tipo de pergunta Que faltou Pra eles chegarem A conseguirem Para conseguirem Desenvolver esse produto? Eu vejo assim Que é uma coisa Meio tendenciosa Pra quem trabalha Com moda Com roupa Né? Geralmente a gente Vai no fluxo Do que a gente gosta A primeira coisa Que eu percebo É que as pessoas Sempre querem Ir no fluxo Do que ela gosta E nem sempre Ela estuda Se esse mercado É... Consegue absorver Mais esse gosto Né? E depois Eu vejo Que às vezes Quer investir Mas não existe Um plano De investimento Pra lançar Uma marca Então eu Penso que A maioria Acha As coisas Acha 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 o produto Às vezes Caro Mas não consegue Dimensionar Porque não consegue Entender Que pra Eu sempre dou O exemplo Porque eu trabalho Muito com camiseteria Pra piticas Que vende Muitas camisetas Eles tem Uns quiosques Né? Eles fazem Quinhentas Mil Duas mil Três mil Camisetas Por estampa Pra poder Colocar no mercado No Brasil todo E quando a pessoa Tá indo Produzir Ela vai Produzir No máximo Cinquenta Cem peças Por estampa Então eu não consigo Ter Eu não consigo Ser concorrente Da piticas Mas hoje Por exemplo Você vai Na Zara E você compra Uma camiseta De cento e poucos reais E ele também Produziu Pro mundo inteiro Mas ele já conseguiu Agregar valor A marca Mesmo O produto Às vezes Não sendo Com a qualidade Que você Tá comprando Porque a Zara Hoje também Trabalha com Muito poliéster E a gente Tenta seguir A linha Mais de algodão Então eu acho Que o estudo Do mercado Não só De produto Mas também De preço E de marketing Ele é o principal Mas o que eu vejo Mais é que as pessoas Vão muito focadas No que eu gosto Num gosto Pessoal E não Numa tendência Talvez de mercado Nós temos No que o consumidor Quer Na realidade O que o mercado Pede Nós temos Um cliente Também Que trabalha Com a gente Com essa parte De sob demanda E ele é Super empreendedor Ele tá sempre Procurando coisas novas E ele gosta muito De fazer parcerias Com quem trabalha Com internet Com youtube Ele é super Linkado com esse pessoal E ele fez Várias estampas Contratou gente De fora Pra fazer estampa E ele tava Sempre testando Estampas novas Um dia Um youtuber Deu pra ele Pediu pra ele Postar um desenho Dele Que era tipo Um desenho De criança Feito com giz Assim Um desenho Nada a ver Gigante Na frente Da camiseta Ele se surpreendeu Porque foi a camiseta Que mais vendeu E que mais Ele produziu Então assim Nem sempre O mercado Quer Absorver O que a gente Quer vender A não ser Que a gente Tenha todo Um trabalho De marketing De mídia Pra poder vender Aquele produto Pro cliente Caso contrário A gente tem Que tá Mais linkado No que o mercado Tá pedindo Eu acho que Um dos principais focos Tem uma pergunta Aqui Da Lila Que ela tá Perguntando assim Que tipo de estampa Que você trabalha Digital Sublimação Silk screen Qual o tipo De estampa Que você faz Hoje Quem desenvolve Essas estampas Nós temos Nós temos Uma equipe De criação Mas geralmente O pessoal Já traz A sua marca Porque O desenvolvimento De estampas Pra uma marca Ele tem Uma linha Uma sequência Que você tem Que seguir Ou por coleção Ou por tema E geralmente É legal Você contratar Uma pessoa Específica Pra fazer O seu produto Não adianta Você pulverizar Demais Porque Nem sempre Você vai conseguir A não ser Que você tenha Com muita facilidade Esse olhar E aí você consegue Na própria internet Hoje tem muitos Sites de imagens Tem o canvas Tem o shutter Tem vários sites Que você consegue Muitas imagens Com extrema qualidade Mas eu aconselho Sempre a procurar Uma pessoa Nós desenvolvemos Também Mas geralmente Quem nos procura Procura pra desenvolvimento Quer uma, duas, três camisetas Ou um evento Alguma coisa E a gente desenvolve Porque a gente De uma estrutura De coleção mesmo Uma estrutura O mais correto É ter um designer gráfico Pra fazer isso É o melhor Contratar uma pessoa Específica Que você veja Que tem a ver Com o que você Tá querendo produzir E que você Direcione Não que você Faça uma coleção Mas por exemplo Trabalhar com um período Eu quero uma Eu vou desenvolver Estampa Pros três primeiros meses Né O que que eu vou trabalhar Super heróis Eu vou trabalhar Futebol Eu vou trabalhar Carros Eu vou trabalhar Fórmula 1 Eu vou trabalhar Alguma coisa E essa pessoa Seja focada Pra isso Eu acho Eu Eu sempre indico Isso pros clientes A forma de estamparia Hoje nós temos Todos os processos De estamparia Nós Trabalhamos Com a estampa De digital DTGE Que é o que faz O peça-peça Em algodão Todas as peças Que tem no mínimo 50% de algodão Podem ser estampadas Então a gente faz Pode estampar jeans Pode estampar Tricoline Pode estampar Camiseta Pode estampar qualquer coisa A peça vai dentro da máquina E sai estampada Isso A peça vai dentro Entra dentro da máquina E já sai estampada Tanto faz a cor Ela estampa em todas as cores Nós temos a sublimação Que também trabalhamos Com camiseta Mas hoje a nossa sublimação Tá bem focada Em festas e eventos Trabalhamos com painéis Almofadas Jogos americanos E você tem uma máquina grande Que você consegue fazer Tecido a metro Ah, também fazemos Estampa corrida Se a pessoa quiser estampar Um rolo de tecido Com a estampa exclusiva dela Nós temos Também temos O desenvolvimento de rapor Caso a pessoa queira Que o rapor é O início da estampa exclusiva Para a gente poder Estar trabalhando Com várias marcas Temos a serigrafia Temos termotransfer Temos Transfer também Temos Acho que tudo hoje Na parte de estamparia Fazemos todos Os processos A Lila fez um comentário aqui Imaginei que a estrutura Para atender tantos temas Para diferentes clientes É bem complicado de gerir É verdade Mas faz parte Eu acho É super prazeroso Para mim hoje Quando o cliente Entra na loja Depois de tanto tempo A gente vira E eu falo de coração mesmo Eu não quero um cliente Para comprar uma vez E não voltar Porque o crescimento De cada cliente É o nosso crescimento também Então no que a gente Puder fazer Para ajudar Para assessorar Para poder tentar Fazer com que dê certo mesmo Esse é o nosso trabalho Porque a gente Continua no mercado Se as marcas Estiverem aí Sim Espera aqui Eu acho que eu tinha Mais um comentário aqui Ah, não Já vi o comentário Não, tá aqui Ué, meu Deus Não quer sair daqui O comentário É, não acho Enfim A gente tem dez minutinhos ainda Dá para a gente falar Mais um pouco Você já teve algum cliente Que chegou lá Super empolgado Depois que ele entendeu O processo Ele meio que se desiludiu E desistiu da brincadeira? Não Já tive vários Que desistiram Por causa do preço A gente não pode mentir Então assim Se você tem volume E trabalha com camiseta Com serigrafia Porque a gente faz a serigrafia A partir de trinta peças A serigrafia é um processo Que apesar de ser manual É um processo barato Mas a estampa digital Já não é um processo barato A máquina leva seis cartuchos de tinta Cada cartucho de tinta Custa novecentos reais hoje E ela não faz um volume exagerado Como uma lata de tinta Faz milhões de camisetas Milhões não Mas faz mais de mil camisetas Uma lata de tinta Porque depende muito Então o processo digital é caro Ele é manual E se você parar para pensar Por mais que seja Um processo fácil Ele é um processo feito peça a peça Então se você hoje Lance uma coleção Com cem modelos E hoje E essa semana Porque a gente entrega Com três dias Se há três dias atrás Você vendeu pelo site Cinquenta camisetas Uma de cada estampa Você tem cem Eu vou fazer cinquenta Peças diferentes Então uma vai ser com termo Outra vai ser com digital Outra vai ser com bordado A gente também trabalha com bordado Outra Então não deixa de ser um peça a peça Você acaba que tem que ter mais pessoas Trabalhando envolvidas no processo Para conseguir atender Essa demanda que vem pela internet Que hoje você pode vender uma peça Mas você vende cem Não dá para saber E aí a gente tem todo um trabalho Porque a gente tem prazo a ser cumprido O cliente tem um prazo para receber pelo correio Então a gente tem que correr Faz parte, né? Ah, e também tem uma diferença muito grande Do preço de uma serigrafia para uma digital A gente consegue uma infinidade de definições Com a digital Que a gente não consegue na serigrafia Então também tem que entender Qual é o lance O que você quer realmente Oferecer para o seu cliente Antigamente a gente tinha Uma serigrafia de cromia Que a gente trabalhava Na mesma esquema Que trabalha uma impressora Mas não tem que ser feito E não fica tão bonito, né? Não Hoje a cromia é quase só utilizada Para fazer uniformes, né? Porque são vários pontinhos Que você forma com cinco cores Qualquer cor e qualquer estampa No processo da serigrafia Ele já realmente não é bonito Mas hoje se trabalha muito com indexado Indexado já deixa a estampa bem bonita Mas o indexado requer ainda mais investimento De gravação de tela De fotolito Por quê? Porque é um trabalho mais minucioso Onde cada tela vai ter uma cor de serigrafia Então você acaba que torna Um processo mais caro E você demanda que tenha mais peças Para poder valer a pena E ficar com um custo mais acessível O que é o indexado? O indexado, cada cor Você imprime uma tela Você lembra de uma marca Que lançaram um tempo atrás? O Christian Odier comprou uma marca Comprou os direitos de tatuagem De um tatuador já falecido Chamado Ed Hard Não E ele lançou umas camisetas Que custavam Fora do Brasil Em torno de 300, 400 dólares No Brasil, 1.500, 2.000 Uma camiseta 2.000 reais uma camiseta E ele começou e trouxe esse processo Onde ele primeiro descolora a camiseta O local da estampa Para depois ele vir com todas as cores Então é um processo Que se a estampa tiver 20 cores Ele vai ter 20 telas Para poder gravar E para poder fazer isso É bem complexo Mas é perfeito É um trabalho que fica muito perfeito O trabalho de serigrafia É muito perfeito Então assim É muito legal Mas ele demanda Que você tenha mais produção Do que o digital E o digital fica muito perfeito também Apesar de que nem sempre a estampa Tem a vivacidade da serigrafia Mas a riqueza de detalhes É bem grande Fica muito bonito Tem um comentário do Serginho aqui O Serginho Calado Ele falou que a paixão e o carinho Que a Lucy demonstra pelo que faz É se admirar Sou cliente Admiro demais E atendimento também é tudo Obrigada Você tem mais alguma coisa Que você acha curioso Que você queira falar para o pessoal Que é expor um pouco O que você desenvolve O que você tem de serviço hoje Aproveitar que a gente tem 5 minutinhos para isso Fazer propaganda, né, Ana? Vamos fazer propaganda Se não, não está vendo, né? Primeiro eu quero agradecer Obrigada pelo convite É a minha primeira live, viu, gente? Desculpa Já vazou na primeira live Eu achei Foi muito legal Gosto muito do seu trabalho Você é uma das pessoas Que eu mais admiro Uma pessoa super comprometida Super organizada Eu queria aprender Acho que eu vou ter que fazer Consultoria com você De novo Para ver se eu dou conta E assim O restante, gente A loja está à disposição Quem quiser ir lá Se for de Brasília Se não for também Venha conhecer Nós estamos agora Indo para o digital Assim Colocando mais coisas No nosso Instagram Para que as pessoas Possam acompanhar os processos Saber como funciona Porque isso é uma das curiosidades Que as pessoas têm Quando vão na loja Então a gente está agora Focando em fazer Uns vídeos mais explicativos Para poder A pessoa saber O que está fazendo Porque a gente Conhecendo A gente consegue valorizar mais Eu acho que Sem o conhecimento A gente não valoriza Então a gente Precisa conhecer Para poder valorizar E aí Um convite Para todo mundo Que queira ir lá Conhecer Tomar um café também Pode Ótimo A gente tem um comentário Da Lila aqui Que ela falou assim Que coisa mais linda Parabéns Obrigada Na Escócia Ela está logo ali Do lado do mundo Que acompanha A gente Obrigada Falou que ela Fui que ela admira E quando ela vier para cá Ela vai visitar Porque ela é daqui De Brasília A Sandra falou Que é muito complicado Porque sempre parece Que é pouco A gente sempre quer Fazer mais Oferecer mais E o Wagner também Muito legal Todo esse conteúdo E vivência prática Show Obrigada gente Foi ótimo Muito obrigada Pela sua participação A gente adorou É sempre bom trazer Essa parte da indústria Para cá também Porque a gente Quer fazer moda E a gente quer saber Quem pode fazer Com a gente Brasília É fazer com a gente Com a gente É sempre uma parceria Exatamente Então obrigada demais Pela participação Vou fazer uma visita breve Para você Beijo Obrigada gente Beijão Boa semana Mais de semana Obrigada Para você também Vou trazer a Rômis Aqui de volta Beijo Beijo Amiga Volta Gente O que vocês acharam Eu adorei Eu achei que Precisava um pouco Dessa visão da indústria Que a gente quase nunca vê Aqui em Brasília Sim E aí amiga Faça suas considerações Sim É muito legal O Serginho falou uma coisa Que a Lucy realmente É uma pessoa que É empolgada É apaixonada Pelo que faz Mas isso Tipo todo mundo vê Isso é muito legal E eu acho que é isso Que faz muita diferença Também no mercado São as pessoas Que são apaixonadas Pelo próprio trabalho E por isso Que a gente tem O maior cuidado Em convidar as pessoas Para vir falar com a gente Para estar aqui Que a gente tenta sempre Criar esse clima De amizade De pessoas felizes Com os trabalhos Porque a gente Porque a gente Adora, né Ana? Eu e você A gente começou Essas lives Com a nossa ideia De compartilhar conhecimento Que somos professoras E nossa alma É essa mesmo Que a gente também ama O que a gente faz Então a gente sempre Quer trazer as pessoas Que também têm Essa garra Essa vontade Por produzir Como ela falou, né? Eu nunca vou chegar Para um cliente E falar que não dá Antes de tentar E isso é muito importante Não, e cada pessoa Que vem Traz um universo De informação Traz um monte De informações Tão variadas Porque tem gente Que procura moda Porque gosta Da parte de consultoria De imagem Tem gente que procura moda Porque gosta Da parte de criação Tem gente que Eu e você A gente adora Produção Então É muito bom isso Adoro o pé Do chão de fábrica Sim, é O chão de fábrica É uma coisa Muito incrível E são todos Os processos Para você conseguir Viabilizar E confeccionar Mesmo Materializar Aquela ideia Que a gente tem Porque o estilista O designer Ele tem Essa coisa do sonho De criar uma peça De criar uma coleção E então Ele tem uma idealização E o chão de fábrica Ele te dá Aquele tapão Na cara E te coloca No lugar Peraí Quanto é Para você produzir Qual é o material Que você vai usar Quem vai costurar Qual o maquinário Quanto custa Esse maquinário Então essa parte Eu acho muito fascinante Também E a Lucy Acaba que trabalha Com muita gente Muita gente Já trabalha com ela E gosta do trabalho dela Tem um comentário Da Rosana Aqui A Lucy tem muito Conhecimento e amor No que faz Ela é top E tem outro comentário Do Serginho Também Não sabia que ela Trabalhava com produção De coleção também Agora com essa crise De matéria-prima É interessante saber Que ela trabalha Dessa forma Marcas pequenas Têm dificuldades demais Realmente Porque comprar É muito difícil Ainda mais agora Você conseguir comprar Um tecido Você tem que comprar Um rolo de tecido Como é que você faz Para produzir Sim E outra coisa O mercado Ele está mudando A gente está se adaptando A gente está aprendendo Aqui De uma forma Que ninguém esperava E tem essa questão De você não ter Nenhum lugar físico Hoje Muita empresa Teve que reduzir O seu espaço Porque os aluguéis São caros E aí é uma forma De você não ter estoque Você não ter Um espaço para produção Você tem uma pessoa Que faz isso para você Então eu acho que isso é Realmente são soluções A gente tem que ir atrás De várias soluções A gente tem que A gente tem que procurar Sempre informações Sempre A nossa ideia aqui É ser referência nisso Né Ana É trazer essa informação Para as pessoas Então quem assiste A nossa live Às vezes chegou hoje Pela Lucy A gente já tem Outras lives A gente fala Sobre diversos temas E é isso que a gente Pretende continuar fazendo No comecinho da live Para quem chegou depois A gente já colocou Os temas que a gente Vai falar nesse próximo mês Tem muita coisa Para a gente falar A gente também aceita Sugestões De temáticas Que a gente ainda Não abordou Porque às vezes Não deu tempo Talvez ela esteja Até mais na nossa lista Ou talvez a gente Nem tenha pensado Então assim É legal A gente quando subir A live Que publicar lá No Ana Luísa Olivetti Ou no Pense Atelier Que as pessoas comentem Ah, vocês poderiam Trazer tal pessoa Ou tipo Ah, a gente gostou Muito dessa Porque a gente pode Chamar para uma Segunda conversa também E às vezes Prolongar Isso, prolongar Esse assunto Ou trazer um pouco Mais de informação A respeito Né Isso é muito Muito legal E assim É isso Não esqueçam Que a gente também Tem um canal no YouTube Onde ficam todos os vídeos Lá E eu acho Às vezes É mais fácil Para assistir também Porque consegue assistir Todos de uma vez Deixar rodando na TV No computador Enfim Então vocês podem Seguir lá o nosso canal Conversa Desfiada No YouTube E a Lila aqui Vem com essas Frases em inglês Que eu não entendo Acho que a gente Tem sido Alguma coisa aí Do fresh air Um respiro Um respiro Um respiro É A gente tem sido Um ar fresco Um respiro Aqui para esse ano Sim, está um ano Muito sufocante Apesar do Atila Ter permitido Que a gente Não permitiu nada Ele colocou lá As listas Realmente das Condições Para a gente sair E com muito cuidado Com muita responsabilidade Que todo mundo Se preserve E a gente tenta Aqui criar um outro clima Que é estar compartilhando Conhecimento Que é a gente O mundo continua A gente continua Então a gente tem Que encontrar novas soluções Novas formas de interação Novas formas de produção Novas formas de aprendizagem É isso E com uma leveza Que foi o nosso primeiro objetivo Quando a gente começou A convidar as pessoas A primeira coisa que a gente falava A gente quer uma coisa leve Para a gente dar realmente Esse respiro Que as pessoas precisam Nesse momento Então são temas Que são importantes Mas que eles são tratados De uma forma leve E sempre Aconchegante Para a gente conseguir Abraçar mais gente Sim Então é isso A gente convidar Para as nossas próximas lives Que são sempre As terças e sextas Então sexta-feira A gente tem Com a Isabel Lira Que é outra querida Que a gente só traz Gente querida aqui Porque a gente ama as pessoas E a gente quer trazer Só gente que vocês amem também Muito bom Amiga, obrigada Lucy, muito obrigada Pelo aceite Muito obrigada Por partilhar um pouquinho Do seu conhecimento Aqui com a gente Obrigada a todas as pessoas Que estão aqui Mandando perguntas E mandando comentários A gente ama Quando tem comentários E perguntas E a gente se encontra Na sexta Com a Isabel Lira Que ela vai falar Sobre um detox Do armário E um projeto Reconsumo Então não percam Até lá Beijo Beijo Até Até Tchau 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 Obrigado.